A CIDADE NO BRASIL Conforme apareçam na cabeça E a primeira é Porquê Porquê fazer isto quando se está tão longe E não se sabe nada Penso Às vezes que A vida é É isto mesmo É um completo Descontentamente Complete Procurar por outra coisa E é como uma árvore Lá no alto Que se agita Com o vento Que passa por ela Mais parecido com um cipreste Sempre direito A ir No cimo do camão Mas que não se mexe Continua parado Vê o tempo a passar E aqui na Eslovénia Num país Longe do meu Sinto de maneira diferente Sinto a vida a pulsar De outra forma E o silêncio Do quarto Que às vezes é tão profundo Me entristece E me faz pensar Porquê Cá sou eu Continuando a falar Em português Com uma música Que não conheço E porque me pediram Continuo Simplesmente Sem pressa Sem nada Para fazer Olho pela janela O vento lá fora Agita-se Já lá vai o período da neve E o verão está a caminho E mais uma vez Cá estou eu a pensar O que dizer Uma nova palavra Uma nova ideia Uma nova história Mas nada Me vem à cabeça